Boa tarde, Renata Rocha. Um assunto sempre muito comum nesse período de verão é a presença constante de águas-vivas nos balneários aqui da nossa região, bem como em todo o estado de Santa Catarina. E eu estou aqui acompanhado do Tenente Bianchi, ele que é o Honda de Praia do 4º Batalhão de Corpo de Bombeiros Militares aqui de Araranguá, para falar um pouco desse assunto. Tenente, então é comum a presença de águas-vivas, é comum esse aumento de águas-vivas nesse período de verão aqui? Boa tarde. Boa tarde, sim. Com a chegada do verão aumenta a incidência de águas-vivas em função do aumento da temperatura da água. Portanto, todo o cuidado é pouco quando se for banhar. Certo. E o aumento se dá por conta dessa mudança climática, né? E como é que foram os últimos dias aqui? Os últimos dias foram de muitos casos de águas-vivas, muitas ocorrências de águas-vivas, sempre reportadas aos postos de guarda-vidas que possuem o equipamento necessário, no caso o vinagre, né? Que é uma solução ácida para ser jogada no veneno que tem caráter básico para neutralizar. Todo mundo que entrar na água e notar a presença de água-viva, a primeira orientação é que não frequente o mar, então, né? Que não entre, que não se banhe. Se notar a presença de água-viva, então, que procure o posto de guarda-vidas e avise o quanto antes para que seja hasteada a bandeira lilás, que é a bandeira indicativa de água-viva nessa praia. Certo. Tenente, e há diferenças entre espécies de águas-vivas? Sim. Existem algumas espécies de águas-vivas, contudo, o que nós temos que nos atentar é o contato com elas, caso haja contato independente da espécie, que se procure o posto de guarda-vidas para que seja aplicada a solução com vinagre. E, havendo casos onde a pessoa tem alergia, então, deve-se procurar o quanto antes o pronto atendimento, né? Um hospital, o atendimento médico, para receber o devido atendimento, para se evitar lesões maiores em casos de pessoas com predisposição para alergia a esse tipo de veneno. Outra informação importante que deve ser repassada para a população é que existe também um aplicativo onde as pessoas já saberão se há presença de águas-vivas naquele local onde elas pretendem ir, né, Tenente? Perfeito. Nós temos um aplicativo do Corpo de Bombeiros Militários de Santa Catarina, chamado Praia Segura. Nesse aplicativo, você baixa pelo Play Store do seu celular, vale para smartphone Android, né, ou para o sistema iOS também. Então, você baixa esse aplicativo e verifica nele todas as condições da praia que você pretende se deslocar. Então, você baixando esse aplicativo, você vai ver a cor da bandeira dessa praia, vai ver se ela tem incidência de água viva, vai ver a temperatura da água, a quantidade de guarda-vidas, vai ver a bandeira do mar. Todas as condições que a praia se encontra naquele momento para banho, você pode ver pelo aplicativo Praia Segura do Corpo de Bombeiros Militários de Santa Catarina. Certo, então, Tenente, nós agradecemos a sua participação na RTV. Renata Rocha, então, essa informação que nós trazemos para o Jornal da RTV, edição do meio-dia. Então, todo cuidado é pouco quando o assunto é águas vivas aqui nas praias, aqui da nossa região do extremo sul de Santa Catarina. Nós voltamos aos estúdios da RTV.